Música Quarta-feira dia 30 de agosto, pois é, faltam apenas 3 dias a contar com o dia de hoje para o fecho do mercado transferências, por isso o mercado flash está aqui ao rubro no auge e com vários nomes para falar neste episódio desta quarta-feira, estamos quase no fim de agosto, quase no fim do mercado transferências, mas antes disso temos que falar aqui de reforços ou saídas do mercado transferências em si, vamos começar com Ivan Raimé, o extremo, médio ofensivo do Famalicão, está muito perto de reforçar o Futebol Clube do Porto, a notícia foi avançada pelo jornal O Jogo, o 0-0 já confirmou que depois de longas conversações duraram quase um mês, um mês e meio pelo menos, desde que o empresário Ivan Raimé disse que o jogador queria jogar no Futebol Clube do Porto, depois disso demorou mas até ao final do mercado ficou resolvido, o Futebol Clube do Porto vai pagar 9 milhões de euros por 85% do passe do médio espanhol, o Málaga ainda tinha 20% dos direitos esportivos, pelo menos foi isso que foi comunicado na altura, a não ser que o Famalicão tenha adquirido alguma porcentagem, o que não foi noticiado, o Málaga também vai receber aqui uma boa maquia desse valor, uma equipa que precisa também de um boost financeiro, por isso desses 9 milhões vai para o Málaga, o Futebol Clube do Porto como eu disse fica com 85% do passe, jovem Ivan Raimé que foi destaque na época passada, depois de duas temporadas em Portugal algo irregulares porque teve um problema, uma lesão grave que o deixou afastado dos relevados quase uma época inteira, estava então há 3 temporadas no Famalicão, depois dessa lesão acabou por se afirmar, fez 33 jogos, 11 golos e 5 assistências na época passada, prepara-se para ser o 5º reforço do Futebol Clube do Porto neste mercado de verão, e porquê que eu digo que é o 5º? Porque Jorge Sanchez já foi oficializado, foi como sempre acontece no Futebol Clube do Porto, esse dom foi confirmado depois logo de nós publicarmos o episódio de terça-feira, portanto o lateral direito 25 anos deixa o Ajax, pelo menos por agora porque ele foi apenas emprestado até ao final da época, há uma cláusula de compra que se torna obrigatória caso o Jorge Sanchez, lateral internacional mexicano, cumpra 15 jogos pelo Futebol Clube do Porto, essa opção de compra é de 4 milhões de euros, neste momento havia apenas João Mário para a posição de lateral direito, saíram Wilson Manafá e Rodrigo Conceição que eram as alternativas na temporada passada, PP que jogou lá há muito tempo, também na época passada e já esta temporada passou por lá, acabou por subir no terreno com a saída de Otávio, é preciso mais à frente, por isso o Futebol Clube do Porto foi procurar um reforço, encontrou este Jorge Sanchez que deu nas vistas no México, depois no Ajax numa temporada não conseguiu afirmar-se, apesar de ter feito muitos jogos, não convenceu na totalidade e agora vai jogar em Portugal aos 25 anos, enquanto o Futebol Clube do Porto prepara aqui contratações, vai também lutando para manter as principais peças, falamos e depois, claro, da novela desta quarta-feira, a novela Meditaremi. E esta novela está quase a chegar ao fim, porque o mercado também está quase a chegar ao fim, mas há desenvolvimentos. No episódio de ontem, falei naquela proposta de 15 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto tinha rejeitado e disse que o Milan não ia desistir, tinha um plano B, que era Lorenzo Colombo, mas não tinha desistido do avançado. Pois bem, dessa proposta de 15 milhões houve já uma subida para os 20 milhões, não no imediato, 18 milhões de euros é o valor que o Milan está disposto a pagar, mais 2 milhões de euros por objetivos, para já os dragões vão resistindo à saída de Taremi, que quer sair do Futebol Clube do Porto, está mesmo disposto a abdicar dos 15% a que tem direito de uma futura transferência, da transferência para o Milan, neste caso. O Futebol Clube do Porto ainda está a ponderar aceitar esta proposta do Milan, que chega aos 20 milhões de euros, que seriam o valor pretendido por Pinto da Costa, isto porque Taremi termina contrato no final da temporada, por isso já no Mercado de Janeiro pode assinar a custo zero pelo Milan ou por qualquer outro clube, desde que chegue a acordo com o jogador, claro. Sérgio Conceição, no entanto, não se mostra disponível para perder o jogador, isso já falamos aqui no episódio de terça-feira, depois de perder o Otávio não quer perder também Taremi, mas atenção, porque isto está a evoluir, apesar de lentamente está a evoluir, e o acordo parece cada vez mais perto, pelo menos aqueles 20 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto pretendia, começam a chegar ao dragão. Vamos ver se Sérgio Conceição consegue convencer a direção de Jorge Nuno Pinto da Costa a manter Meditaremi, que esta temporada, apesar de não ter marcado nenhum golo, tem sido sempre titular. Em Alvalade, Fresneda foi finalmente oficializado, o lateral direito já estava em Lisboa há alguns dias, assistiu mesmo à partida entre o Sporting e o Famalicão no estádio de Alvalade, mas só foi oficializado esta quarta-feira, assinou um contrato válido por 5 temporadas com o Sporting, até 2028, custou 9 milhões de euros, mais 2 milhões por objetivos, o Valade Alide, onde jogava Fresneda, fica ainda com 10% de uma futura venda, por isso meia época depois de Pedro Porro ter saído para o Tottenham, o Sporting acaba por comatar a saída do lateral espanhol, com um jogador que curiosamente também passou pelo Valade Alide, o Sporting que acabou por contratar Belharine, que acabou por não ser uma opção titular, Jgaio tem sido o titular na lateral direita do Sporting, Catamo também tem passado por lá, mas agora chega este Internacional sub-19 espanhol, esteve inclusivamente no Euro, na época passada fez 24 jogos ao serviço do Valade Alide, 22 deles no Campeonato Espanhol, deu nas vistas, era seguido por vários clubes, falou-se várias vezes como alternativa a João Cancelo no Barcelona, mas acabou mesmo por assinar pelo Sporting, o que significa que à partida o mercado dos Leões acaba aqui, fecha por aqui, a não ser que surja alguma oportunidade de negócio nos próximos dias, mas diz-nos, fonte leonina, que o mercado, pelo menos de vendas e de contratações, está fechado. No Benfica ainda não está fechado, porque há aqui alguns assuntos por resolver, mas foi também oficializado no dia de ontem com Salguetes, o extremo avançado internacional português, foi cedido por mais uma época pelo Wolverhampton, já tinha estado na temporada passada no Benfica também por empréstimo, fez 15 jogos, mas apenas 5 a titular, apontou ainda 2 golos pelos encarnados, regressa assim ao Estádio da Luz, o Wolverhampton queria libertar salários e acabou por deixar sair o avançado, ele que até está a recuperar de uma operação no joelho esquerdo, vai assim reforçar o Benfica, que fica aqui com várias opções para a frente de ataque, tanto para a posição de ponta de lança, como a posição de extremo, onde o Gonçalo Guedes também pode jogar. Mas no futuro, mais para 2024, o Benfica também já tem aqui um reforço, ainda não foi confirmado, mas o 0-0 já tem essa informação. Gianluca Prestiani, extremo argentino, que pertence ao Vélez Sarsfield, tem apenas 17 anos e por esse motivo não vem já para Portugal, mas assim que faça 18 anos, em janeiro, faz 18 anos a 31 de janeiro, vem para o Benfica por 8 milhões de euros, este extremo esquerdino, uma jovem promessa do Vélez Sarsfield, estava há muito tempo a ser seguido pelo Benfica, até se falou aqui deste dossiê no Mercado Flash, porque houve uma invasão de ultras no clube que agrediram alguns jogadores e Prestiani chegou mesmo a falar desse assunto, mas agora sim, já há um acordo, deve ser apenas anunciado em janeiro, a altura em que Prestiani pode arrumar a Portugal para jogar no Benfica, ele quer esta temporada, tem 27 jogos e 3 golos na equipa argentina. Entretanto, o Benfica vai resolvendo aqui outras questões, já falamos aqui, por exemplo, do médio Metê que foi para a Grécia e Paulo Bernardo prepara-se para arrumar ao futebol escocês, o médio não faz parte dos planos do Benfica e Sábado 0-0 vai ser emprestado, esta notícia também já foi aqui divulgada pela imprensa nacional ao longo do dia de quarta-feira, já há um acordo entre o Benfica e o Celtic de Glasgow para uma cedência de uma temporada de Paulo Bernardo, os dois clubes têm boas relações depois da bem-sucedida cedência de Jota ao clube escocês, por isso o médio internacional sub-21 português vai jogar também no Celtic, aquele que na temporada passada esteve no Passo Ferreira, onde fez 13 jogos, apontou 2 golos e realizou ainda 2 assistências, chegou a ser aposta na equipa principal do Benfica, tem um total de 26 partidas, mas acabou por nunca convencer na primeira equipa dos encarnados, e por falar em encarnados fechamos aqui este assunto com Cauê, um avançado que prepara-se para jogar na equipa B do Benfica, é um avançado brasileiro, mas que joga no Lomel da Bélgica, onde na temporada passada fez 10 golos em 31 partidas, ele que passou pela formação do Corinthians, Cauê tem apenas 20 anos, é avançado, uma posição que estava com alguma carência na equipa B, por isso vai reforçar os encarnados para a equipa secundária, mas com o olhar atento de Roger Schmidt, para já vem cedido por uma temporada com uma opção de compra, os valores ainda não são conhecidos. Ainda em Portugal, e para fechar, há aqui 3 negócios, 4 negócios, vamos começar com o Farense, falei aqui desta questão no episódio de ontem, Zé Luís já foi oficializado também esta quarta-feira, ao início da tarde, o avançado Cabo Verdeano está de volta a Portugal, é reforço do Farense, depois de ter representado o Ataya Sport da Turquia, ele que chega ou regressa a Portugal, com 34 anos, participou em 68 jogos ao todo na Primeira Liga Portuguesa, por clubes como Gil Vicente, Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto, apontou também 23 golos, reforço experiente para a frente de ataque da equipa de José Mota. Em Moreira de Cónugos, o Ollison, um jogador com menos experiência no futebol internacional, isto porque jogou toda a carreira no Brasil até este momento, ele que é reforço então do Moreirense, médio defensivo de 25 anos, chega do Cruzeiro e assina até 2027 com a equipa de Moreira de Cónugos, ele que chegou a realizar 22 jogos na equipa principal do Cruzeiro, também já passou pelo Volta Redonda do Brasil, pelo Atlético de Minas Gerais e ainda pelo Ponto Preta, onde se destacou com 30 jogos e 5 golos marcados, ele que é médio defensivo, mas também pode jogar mais à frente como o número 8, vai então estrear-se no futebol europeu, assim como o Sam Eddin Mesrigué, um médio argelino que fez toda a carreira na Argélia, também ainda jovem, tem 23 anos, vem do Beluisedade, campeão argelino, vai também então estrear-se na Europa, médio defensivo internacional 10 vezes pela seleção da Argélia, portanto já há aqui algum cartel para este Mesrigué, acho que é assim que se diz, vem então emprestado ao Vizela com opção de compra, no currículo conta com 3 títulos de campeão argelino e ainda uma taça das nações árabes para este novo reforço do Vizela, continua aqui a apresentar alguns nomes desconhecidos, mas este aqui tem um currículo até interessante. Ainda para fechar aqui o assunto em Portugal, há uma notícia da 2ª Liga, falo de Amir Abdezabé, guarda-redes, que vai voltar ao marítimo, aliás já voltou, foi oficializado, não sei se foi na noite de ontem ou se foi na manhã desta quarta-feira, sei sim que já foi oficializado, regresso à Madeira, guarda-redes iranianos estava há duas temporadas em Espanha, no Pão Ferradina vai reforçar os insulares para ocupar a vaga, deixada em aberto por Salam, que vai à partida deixar o marítimo, depois de ter sido contratado também neste mercado, isto porque houve um assalto à sua casa, onde estavam também familiares, e por isso o Salam quer voltar para a França, por isso esta contratação de Amir, apesar de não ter ainda sido oficializada à saída de Salam, aparenta confirmar essa saída. No mercado internacional, temos que falar, claro, de Mateus Nunes, um médio faltou aos treinos no Wolverhampton, não participou no jogo da Carabao Cup, que o Wolves ganhou por 5-0, o Fábio Silva marcou um dos golos, e parece que conseguiu mesmo convencer o Wolves a aceitar a proposta do Manchester City, para rumar à equipa campeã inglesa. A Inglaterra diz-se que o acordo já está fechado, e o internacional português vai custar 61 milhões de euros ao Manchester City, além disso o Wolverhampton vai receber um jogador, Tommy Doyle, de 21 anos por empréstimo, pode ser comprado por 5 milhões de euros no final da temporada, quanto a Mateus Nunes, depois de uma época apenas na Premier League, 39 jogos, um golo e uma assistência no Wolverhampton, dá um salto considerável para o Manchester City de Pep Guardiola, que já o tinha elogiado, quando Mateus Nunes jogou contra o City, na altura representava ainda o Sporting, um City que, recorde-se, tinha tentado antes paquetar para ocupar aqui a vaga de Kevin De Bruyne, que está lesionado, mas Mateus Nunes é o jogador que vai rumar ao Etihad, junta-se a Bernardo Silva e Rubem Dias, como os portugueses, os representantes portugueses, no campeão inglês e campeão europeu. Em Itália, Salamakers é reforço do Bolonha, depois de tantas contratações, o Milan também acabou por deixar sair jogadores, o Internacional Belga foi emprestado com opção de compra à equipa do Bolonha, ele que foi formado no Anerlec, está no Milan desde 19-20, sagrou-se mesmo campeão italiano, chegou a ser muito importante na equipa de Milão, mas na temporada passada, em 39 partidas, fez 20 delas saídas do banco, por isso acaba por sair, mas continua na Série A. no mercado, no campeonato dos Países Baixos, Jorge Mikatauz é um avançado georgiano, reforçou o Ajax, vem do Metz, da 2ª Divisão Francesa, atenção a isto, o Metz que agora está na 1ª Divisão Francesa, mas Mikatauz jogava no Metz na temporada passada, o Metz que estava na 2ª Divisão, e foi o melhor marcador do campeonato, por isso o Ajax não hesitou em pagar 16 milhões de euros por este avançado, de apenas 22 anos, que também já teve passagem curta pelo Serahing, da Bélgica, na altura também por empréstimo do Metz, o Metz que subiu esta temporada, como eu disse, e Mikatauz já tinha 2 golos em 3 partidas realizadas, por isso o Ajax tem aqui um avançado, com pelo menos a nível de números, números muito interessantes, apesar de ter jogado apenas no 2º escalão em França. Mikatauz tem também já 16 internacionalizações e 4 golos pela seleção da Geórgia. Na Alemanha aqui, 3 negócios a envolver o Eintracht Frankfurt, começa com Christopher Lenz, lateral esquerdo, que era titular na temporada passada no Eintracht, mas mudou de clube, vai jogar no Red Bull Leipzig, assinou por apenas 1 ano, mais 1 ano de opção, um negócio até algo estranho, ele que é a décima contratação do Red Bull Leipzig e custou apenas 1 milhão de euros à equipa de Leipzig. Mas problemas, no entanto, para o Eintracht Frankfurt, está a causar o avançado francês Colomuani, porque fez aqui uma espécie de Mateus Nunes, posso dizer assim, tendo em conta a recente rejeição de Mateus Nunes em treinar, Colomuani fez o mesmo no Eintracht para forçar a saída para o Paris Saint-Germain. A equipa do Eintracht já veio em comunicado falar deste assunto e disse que não vai facilitar a ida do avançado para o Paris Saint-Germain. Já foi rejeitada uma proposta de 80 milhões de euros. O Eintracht está alegadamente a pedir os 100 milhões de euros. Isto tudo para um Paris Saint-Germain que contratou também Gonçalo Ramos, mas o avançado português nestas primeiras semanas ainda não conseguiu convencer. Por fim, aqui, ainda o Eintracht Frankfurt, que além de estar em risco de perder Colomuani, perdeu Lens para o Leipzig e perdeu também Jesper Lindstrom, extremo dinamarquês, também pode jogar a segunda avançada. Foi contratado pelo Nápoles, assinou o contrato até 2028, custou 25 milhões de euros ao campeão italiano. Ele que foi formado no Bronby na época passada fez 37 jogos e marcou 9 golos pela equipa alemã. Para fechar, disse no episódio de terça-feira, penso eu, que o Lille estava de Paulo Fonseca, estava aqui a precisar de alguns reforços, mas o que aconteceu é exatamente o contrário. Está a perder os jogadores. Carlos Baleba, médio camaronês de apenas 19 anos, foi aposta de Paulo Fonseca na temporada passada, fez 21 jogos, mas já deixou o Lille e vai jogar na Premier League. É reforço confirmado do Brighton, equipa inglesa que continua aqui a apostar na juventude. Pagou 25 milhões de euros por este jogador num negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros. E antes desta jovem promessa, que sou eu, caso não saibam, que já não sou assim tão jovem, se despedir de vocês, aqui uma coisa importante, tenho que vos dar o plano de festas do Mercado Flash. Não é bem festas, mas é a festa do mercado. Portanto, dia 1 de setembro, tomem nota, dia 1, sexta-feira, há episódio Mercado Flash pela manhã. Aqui um recapitular do que se vai passar no dia 31 à noite, aquele episódio para vocês abrirem logo de manhã e estarem a par de tudo o que se está a passar. O Igor vai dar ali uma vista de olhos pelos jornais, tudo mais, e vai-vos trazer tudo bem atualizadinho. Depois, isso vai ficar logo desatualizado, por isso, ouçam, além disso, vamos ter 4 diretos de mercado, um às 11, outro às 4 e outro às 20 e ainda um final às 10h30 para estarmos aqui até ao encerramento da janela de transferências. Pelo meio, temos ainda um sorteio, o direto do sorteio da Liga Europa, se quiserem acompanhar-nos, mas quanto a Mercado Flash, temos ainda um episódio especial, vai ser feito por mim, no dia 4 de setembro, com os negócios do verão, os melhores negócios do verão. Por isso, fiquem connosco, subscrevam já o canal do YouTube, já sabem que a meta é chegar aqui aos 29 mil subscritores até ao fim do mercado. Por hoje, é tudo, eu volto amanhã porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.